E aí galera, beleza? Aqui o Johnny Gamer e hoje eu vou trazer pra vocês aí o rolê com o Corolla 2014 e quem sabe aí no final vamos dar aquela fuga lá daquela animada, beleza? E quem ainda não curtiu nossa página no Facebook, curte lá que o link vai estar na descrição do vídeo, porque qualquer novidades eu vou estar postando lá primeiro na página, beleza? Então vamos achar aí o nosso Corolla Deve ser esse aqui, vamos com esse branco mesmo, vamos também mostrar detalhes pra vocês, detalhes por fora e detalhes por dentro do carro, beleza? Vamos começar o detalhe por fora aí, vocês veem a lateral do carro, carro bem modelado, vem também a traseira Beleza Vamos ver o detalhe também dele por dentro Vamos ver aqui Vamos ver os detalhes Vamos andar ali né, até assim Só não pode bater, só não pode bater Lembrando também galera que alguns mods Vai ser muito bom vocês verem também, estão no canal, alguns tutoriais, link de pack de som E aí outros aí Que às vezes vocês postam no comentário e já tem no canal Aí pra já adiantar Ai que me dá muito trabalho, porque se eu sozinho respondo todos os comentários, alguns Alguns tem que responder Beleza Vamos lá o Corolla aí, ô Corolla Já pegou de longe, já pegou de longe Vamos andar ali, vamos andar ali na favela, vamos andar Mandar na favela que nós é patrão Ó os mano aí, vamos dar um salve pros mano aí Mano da quebrada Só quero ver, ó é fácil, bati, bati não, bati não Vamos subir aqui, vamos subir na favela Vamos dar aquele rolezinho Ó subido, sei que o carro vai pegar Esse Corolla tá estranho A estabilidade dele Fiz aqui, acho que uns três vídeos, deu erro Já tô até Com raiva, ó o bebão, ó o bebão Até se assustou, falou Caramba, que Corolla Vamos lá Sendo aqui na favela Vamos pro Barra dos Ricos agora Vamos dar um rolê Naquele rolê pá Lembrando também galera, que semana que vem Vamos fazer aí a terça-feira, se eu não me engano Que o vídeo sai terça, quinta Ou quarta e sexta Vai depender do dia, se eu tiver fazendo muita coisa, sai quarta Aí se der tempo a gente faz terça-feira O vídeo da fuga de moto é XJ6 Vamos fazer um novo formato aí pra vocês Acho que vocês vão gostar E lembrando também, se vocês quiserem ver Na Na quinta-feira O rolê com mais outro carro Só vocês colocarem aí nos comentários Deste vídeo, beleza galera? Vamos passar aqui na lombada Vamos passar, vamos passar desse carro aí Vamos passar Passou, pá Estamos só dando volta Estamos só dando volta Quem sabe a gente faz aquela fuga de sempre Acho que não vou durar nada Porque com o carro Fugou os dois pneus, já era Olha os mano Olha os mano Vamos andar Vamos andar Vamos acelerar Vamos zigue-zague Zigue-zague Será que vai capotar? Será que vai? Será que vai? Opa Opa Vai não A capota não O chevette O chevette Dois chevette e uma força E uma estrada Vamos pra lá Vamos pra lá Vamos cortar a câmera Vamos fazer gato Vamos fazer gato Vamos pra cá Vamos pra cá Zigue-zague 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 Vai capotar Vai capotar Ou não vai Vai ou não vai A força A força A força Não vê onde a força Foi Deu minha volta Deu minha volta Acelerar aqui Corolla Opa Opa Vamos Olha o avião Olha o avião No alto O avião no céu Olha a força A força Acho que tá na hora De chamar Tá na hora Será? Vamos ver aqui Vamos dar nosso Cavalinho de pó Aqui Vamos dar milhão Puxou Vamos de novo Vamos de novo Vamos de novo Vamos que tamo De corolla Vamos que tamo De corolla Vamos lá Pegou Aqui Andar milhão Deu 180 180 Não Pegou Oi Passando Olha o Passat Olha o Passat Vamos chamar aqui Vamos chamar aqui Chama quatro estrelas Chama quatro estrelas Será que vai vir A Globo A Globo Já vindo A Globo Já vindo Botando exclusivo Já furaram o pneu Já furaram o pneu Tá moinhado Olha o Gat Olha o Gat Olha o Gat A força e o E a Globo Olha o Rokan 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 Corre Corre Meu filho Corre Tá atirando Atirar não Atirar não Vamos pro lado Vamos pro lado Vamos pra esse lado Oi Rokan Rokan Caiu 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 Foi um Foi um Foi outro Foi três A força A força vindo A força vindo Olha o Gat Olha o Gat Olha o Ag Olha o Ag Olha o Ag Olha o Ag O Ag Tá vindo também Arregar Arregar Três estrelas Tá por Matei Matei um pedestre Matei um pedestre Vamos pra cá Vamos pra cá Esse muque aqui Já deu Já deu Já deu O Corre Todo arregaçado Vamos Celta Vamos Celta Vamos correr Vamos correr XJ6 passou Olha o Gat Olha a mina bebendo Que isso Fia Que isso Olha a força Fia Tá nem aí Tá achando que tá na brisa Da brisa Vai Se atropelou Se fudeu Se fudeu Ai caralho Ai Olha a força Olha a força Olha a força Olha a força Pá Vou morrer Vou morrer Celta Ai Vou morrer Vou morrer Olha a força Então é isso aí galera Conseguimos dar a fuga De Corolla Dei uma fuga rapidinha Se não Acho que não ia durar mais tempo Corolla Explodia e ia morrer Agradecer muito Aos inscritos Aos que viram este vídeo Não esqueçam de dar Seu like Seu favorito E quem não é inscrito Não esqueçam de se inscrever E vejo os vídeos anteriores E os próximos vídeos Que vão vir Né galera Então é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau